Como você pode observar, nós estamos na empresa Charlão Negócios. Isso significa um mundo de opções para você que quer trocar de carro. Seja para todos os gostos e principalmente para todos os bolsos, não é, Kamikaze? Com certeza! Temos Sprinter, Outlander, BMW 545, Vectra Elite, Prisma, Corsa, Go Power. Venha fazer um ótimo negócio. Ou seja, o pátio está cheio de opções para você que quer trocar de carro. Agora, lembre-se, a promoção do mês de julho continua. Tá, uma bênção! Mas tudo isso você encontra no site mais visitado, que é o www.charlãonegócio.com.br e no telefone mais tocado, 3906-0000. Opção, eu te dei. Você só fica a pé se você quiser. Então venha, aproveite!